E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do barco, umas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor, pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigos, poucos tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão 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 DJ Matt D, DJ MT Vai pega a visão Vai pega a visão Amém Só gratidão E essa aqui eu vou cantar pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do bairro Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigos, poucos tava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão DJ Metidi, DJ MT Vai pega a visão Vai pega a visão Amém Ô, só gratidão Amt Didi Metidi E o brabo tem nome É a grica sua, neguinho Efei Efei Efei